Só espero que você nos dê um tempo Dessa história de a gente dar um tempo Com a certeza de que o arrependimento é o que nos faz seguir Eu prefiro lidar só com a ferida De não tê-la mais perto nessa vida Ao sentir que eu vou perdê-la aos poucos Sem ter como impedir Eu sei, as vidas já não se entrelaçam mais Minha aurora perdeu todo o seu lilás Nenhuma outra cor será capaz de devolver A luz que só tu me dá Talvez a diferença é que isso aqui me faz Nem sempre o que passou ficou pra trás Vê que mesmo sem te ter eu pude me conhecer pra me amar Se tu quiser ficar ou se quiser partir Sei que sabe, amor, você pode ir Mas se um dia mudar De ideia e voltar Talvez eu não vá Mas estará aqui Eu sei, as vidas já não se entrelaçam mais Minha aurora perdeu todo o seu lilás Nenhuma outra cor será capaz de devolver A luz que só tu me dá Talvez a diferença é que isso aqui me faz Nem sempre o que passou ficou pra trás Nem sempre o que passou ficou pra trás Nem sempre o que passou ficou pra trás Vê que mesmo sem te ter eu pude me conhecer pra me amar Se tu quiser ficar Se tu quiser ficar ou se quiser partir Sei que sabe, amor, você pode ir Mas se um dia mudar De ideia e voltar Talvez eu não vá Mas estará aqui Se tu quiser ficar Se tu quiser ficar ou se quiser partir Sei que sabe, amor, você pode ir Mas se um dia mudar De ideia e voltar Talvez eu não vá Mas estará aqui Amém Em 1 1 todos 2 1 3 5